Leilton do Acordeon e os parceirões do forró Isso não me lembra O meu parceiro Valdirson Deixe-me ditando Deixe-me ditando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou E abandonou, se arrependeu e quer voltar E esse com pomada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar E esse com pomada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela insiste 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 Obrigado.